A CIDADE NO BRASIL 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 COLOCAM A CIDADE NO BRASIL O que filmaram Que era bem giro Era giro Recebermos vídeos das nossas famílias Muito giro Olha, já estou ali assim Sim senhora, muito obrigado Vai mandar Estou ali a ouvir a Matilde Também a dizer à mãe Que se calhar tem que gravar um vídeo Para mandar para o David e para a Verónica Boa, aceito Muito obrigada Ficamos à espera É isso Verónica? Bora Gosto muito de tocar Minha Pandeireta Gosto muito de tocar Minha Pandeireta Pã 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 Minha Pandeireta Pã 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 Minha Pandeireta Agora é o refrão Quero aprender A saber tocar Com os meus amigos Eu vou ensaiar Vez no triângulo Vez no triângulo Verónica? Bora! Gosto muito de tocar Também o triângulo Gosto muito Gosto muito de tocar Também o triângulo Pli 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 Também o triângulo Pli 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 Também o triângulo E agora todos fazem de bem este Como a Verónica Quero aprender A saber Tocar Com os meus amigos Eu vou ensaiar Quero aprender A saber Tocar Com os meus amigos Eu vou ensaiar E, Verónica, agora é o tambor Bora lá! Para terminar Vamos lá ver se todos conseguem Gosto muito de tocar Com o meu tambor Gosto muito de tocar Com o meu tambor Pum 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 Com o meu tambor Pum 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 Com o meu tambor Meus amiguinhos Minha família Até sexta-feira Se liviam lá uns videozinhos E umas fotos vossas Está bem? Pode ser? Adeus Verónica Adeus David Adeus meninos e meninas E as suas famílias Continuem em casa E divirtam-se muito Beijinhos E agora é o que? Tchau! Tchau! Tchau!